Os trabalhos aqui exigem muito de nós, Luiz. É preciso equilíbrio. Ainda seremos uma grande família. Os espíritos evoluídos são aqueles que possuem grande capacidade de amar, sobretudo o amor incondicional. Muito bem, amigos do Canal do Bem. Nós estamos aqui no lançamento do filme Deixe-me Viver. Um livro clássico do final da década de 90, de Luiz Sérgio, um dos espíritos, que conversa com os jovens. E aqui ao lado do diretor, do ator, Clóvis Vieira. Boa noite, Clóvis. Como é que está o coração? Olha, eu estou bastante tenso. Eu sempre sou tenso, preocupado, porque eu gosto que tudo dê certo. Então, cuidando dos detalhes e mais com boas expectativas. Depois de anos de trabalho, nós estamos reunindo toda a equipe, todas as pessoas que participaram do filme. É um reencontro. São quatro anos de trabalho. Alguns atores eu não vi há muito tempo. E o filme está muito bom. E a nossa expectativa é que ele realmente atenda às expectativas da comunidade espírita do Brasil. Foi o rapaz que me salvou. Somos apenas instrumentos de Deus. É um filme nitidamente espírita. Você não saiu, não tentou fazer, agradar gregos e troianos. É exclusivamente espírita. Ele é espírita, porque eu não acredito fazer um filme que você omita alguma coisa para você procurar um outro tipo de público. Não. Ele é um filme para o espírita. Como o livro Espírita é para o Espírita, ele é dentro da doutrina. Eu não sei se uma pessoa que não é espírita vai entender. Mas nós procuramos dentro do filme ter alguma coisa didática. para que pudesse que as pessoas compreenderem o plano espiritual. Mas assim, ele essencialmente é espírita. E procurando ser bastante fiel ao livro. É claro que um cinema tem uma linguagem própria e a gente tem que fazer essa transformação. Freio, Senhor, é uma luz na escuridão. Jesus é a luz. Se estamos aqui é por causa dele. O filme entra em cartaz agora dia 13, na Rede Cinépolis. É uma parceira sua que você conseguiu aí com o trabalho. Eu sei que as redes não gostam desse tipo de filme. Pois é. A Rede Cinépolis, por ser uma grande rede, ela faz um trabalho com públicos segmentados. Porque as outras redes estão reticentes ainda. Eu espero que essas redes percebam que existe um grande público segmentado que não está indo nos cinemas. A Rede Cinépolis lançou também o filme Quarto de Guerra, que é um filme evangélico. E só nas redes Cinépolis ela atraiu 600 mil evangélicos para o filme. Então, eles estão atendendo. Eu fiquei até surpreso, né? Porque foram eles que entraram em contato comigo, né? Que bom. E é muito importante, porque uma rede como a Cinépolis, prestigiando o nosso trabalho, desperta para as outras redes. Como é o caso da GNC do Rio Grande do Sul, que já está em quatro salas também lá. Que bom. A CINE-A também, em todas as salas no Brasil. A UCI também, três salas. E a UCI também é grande. É grande. E a Kinoplex também agora entrou em contato conosco, né? Que maravilha. E estamos conversando também com a Cinemark e ver assim a abertura. E tem outras redes também. E o que nós pretendemos é realmente chegar com o filme em todas as cidades do Brasil. Vamos fazer o possível, né? Gostaria de convidá-los para assistir aqui na Rede Cinépolis o filme Deixe-me Viver. É um grande filme e eu tenho certeza que vocês irão amar. Eu também estou em Deixe-me Viver. No filme, eu faço o mentor espiritual do Luiz Sérgio, a doutora Kelly. Ajudai, Senhor, a todos nós. Principalmente as mães que sozinhas precisam cuidar de seus filhos. Ouça o lamento de um espírito lhe implorando. Mãe, deixe-me viver. Está estreando aqui em São Paulo então dia 13 e depois nós vamos passando através das redes sociais. Você acompanha aí no nosso Facebook as datas de outras cidades. Clóvis, sucesso. Eu já assisti o filme, estive aqui na sessão de imprensa exclusiva. O filme está lindo. Está lindo. Bem feito. Bem sensível. Bem sensível. Eu tenho certeza que o público vai gostar. Música Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ali é uma legião de sofredores, espíritos que ela impediu de vir a carne. Música 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 Parabéns por esse trabalho, pela sua fidelidade, pela sua fidelidade a Kardec principalmente. Principalmente. É muito bom ouvir de você que é um estudioso, um pesquisador profundo de Kardec, da obra do Espiritismo. E eu não deixei, como está no livro, de citar Jesus. Porque o Jesus é a base, o Espiritismo é a reafirmação da revelação de Jesus e da revelação de Moisés. Então, é como diz o Chico Xavier, né? Se ele não encontrasse Jesus no Espiritismo, ele não seria espírita. E o livro, Deixe-me Viver, ele cita muito, cita Jesus, e ele cita também Maria, eu ia falar Maria. Todos os grupos socorristas, segundo a informação do plano espiritual, trabalham sobre a coordenação de Maria. E especialmente, o trabalho com os abortados, que é a Universidade Maria de Nazaré. Leva o próprio nome dela. Leva o próprio nome dela. E coincidências não existem. Eu me apercebi essa semana, né? Foi marcado dia 13 de outubro, a estreia do filme. Aí minha filha, minha mulher falou assim, ó, dia 13, é o dia de Maria, dia 13 de maio, que ela apareceu em Fátima. Aí eu fui ver, eu revi, porque eu gosto muito dessa história de Fátima. Aí ela apareceu, todo dia 13 ela aparecia, com os pastorzinhos. E no dia 13 de outubro, ela fez aquele efeito físico do sol. Aí eu falei assim, é um recado, né? Não um recado que o filme vai ser um sucesso, ou coisa desse tipo. Mas assim, pra nós assim, é um recado, olha, é uma aceitação, o plano espiritual está aceitando esse trabalho, está apoiando esse trabalho. que é muito difícil a gente fazer um filme no Brasil. Eu sei disso. De todo, qualquer, qualquer gênero, né? Filme espírita é mais difícil ainda, porque não tem patrocínio. Mas, nós fomos movidos por uma grande fé, a equipe toda. Foi um trabalho, assim, de anos, e com foco. E graças a Deus, graças da espiritualidade, que tem a equipe da espiritualidade também. Eu não vou contar o filme agora, mas tem algumas coisas lá, que depois, nós podemos, eu posso contar de algumas cenas, o que aconteceu. Nós sentimos a presença da espiritualidade, e ficamos, assim, felizes por poder dar essa contribuição para esse trabalho maravilhoso que o espiritismo faz. De recuperar. De recuperar. Eu tenho certeza. Eu sou muito sensível. Eu já percebi, ontem nós conversamos bastante, né? Eu percebi a sua sensibilidade, Clóvis. Realmente, ela é a flor da pele. A flor da pele. eu sou a flor da pele. Tanto é que meu cardiologista está aí. Não, não é meu cardiologista, eu sou dono dele. Ele que me... Eu pertenço a ele, né? Ele que cura a minha vida. Leva um remédio lá para o coração, exordir. Porque realmente é emocionante. Porque eu estou com esse... Com os direitos autorais desde 2000. São 16 anos. Nossa. Tentando levantar, trabalhar, sonhando. Com esse momento. Com esse momento, né? E graças a Deus, chegou. Muito bom. Então, fica aí o convite para você, né? Vá, procure nas redes sociais, onde está, na sua cidade. Se não chegou, vai lá no seu cinema, conversa com o diretor, conversa lá com o responsável da sala e leva o filme Deixe-me Viver, de Clóvis Vieira. O filme lindo, 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 lindo. Direção, iluminação, som, música do Duda, música linda, trilha sonora fantástica, desse livro maravilhoso do Luiz Sérgio. Parabéns, Clóvis. Tudo de bom. Boa sorte para você. Conte conosco lá. Estamos aqui com o Fernando Peron, o Arthur, que emprestou um pouquinho do seu conhecimento, do seu trabalho para este filme Deixe-me Viver, na pele de um dos mentores, o Aloysio. Você já conhecia o personagem, já teve contato com o livro antes do filme, Fernando? Eu li o Deixe-me Viver, foi a primeira obra do Luiz Sérgio que eu li, foi em 99. Nem imaginava que depois participaria do filme. E depois foi o primeiro, não peguei a sequência, porque ele tem uma sequência. Então, depois é que eu fui lendo os outros, hoje já li uns 25, mais ou menos. Ele tem 40 obras, 41. E é interessante que você veja o conteúdo deste livro, aliás, toda a obra do Luiz Sérgio, que é uma linguagem coloquial e ao mesmo tempo muito profunda. Então, ele atinge os jovens e também os estudiosos mais profundos da doutrina espírita, porque são temas muito relevantes para a sociedade de hoje em dia. Esse livro específico, e o filme, é sobre o aborto, mas ele tem várias obras a respeito das drogas. E dentro desse tema, outros correlatos, que é a família, a sexualidade, a juventude como um todo. Então, fiquei felicíssimo de participar do filme como um dos personagens, o Aloysio, e ver o alcance que pode ter agora, fora os livros dele, que tem um alcance muito grande já, eles vendem bastante, tem dezenas de edições já, mas o filme é uma obra à parte, a gente vê que toca o coração das pessoas e faz pensar, e as imagens às vezes superam as palavras. Então, esse filme chegou numa boa hora, num trabalho monstruoso da equipe, do Clóvis Vieira, o diretor, que fez o roteiro, que fez também a produção. Então, eu vi o filme hoje pela primeira vez, e fiquei muito feliz com o resultado. a trilha é lindíssima do Duda Mac, a gente sabe o trabalho que foi por detrás de tudo, muitas das cenas eu não participei, então eu vi só agora, mas a gente vê o resultado de muita dedicação e muito trabalho, e sem dúvida o plano espiritual por detrás, auxiliando todo mundo, porque são muitas provas, são muitas barreiras de natureza econômica, ideológica. A conta de apoio do próprio movimento espírita, eu sei disso. Isso também, se bem que a gente teve apoio de muita gente também agora, com as visualizações do trailer, que está sendo muito alto, dos dois trailers, então a gente está torcendo muito para que o público vá de coração aberto assistir o filme, é um filme muito respeitoso, ele emociona, ele faz rir também, e ele faz pensar, tem algumas cenas fortes, mas não tem apelação, ele não é apelativo em nenhum sentido. Não, não é apelativo, não, é muito sutil, é muito delicado, a abordagem bastante, é sensível, sensível, eu gostei muito. E as pessoas que ainda não conhecem a doutrina, nós conhecendo a doutrina espírita, vemos tudo o que tem por detrás dali, então a gente se emociona mais ainda, e saber a cientificidade, inclusive do espiritismo, que comprova tudo que está lá, que não são meras histórias, mas as pessoas que ainda não conhecem, que se permitam conhecer, não que vá se tornar espírita, mas conheça o conteúdo e a filosofia espírita que responde a muitas questões que outras, até agora, na história da humanidade, não conseguiram resolver. Tudo baseado em Allan Kardec, foi o cientista que codificou, então é uma oportunidade maravilhosa para o público e que deixa a gente muito feliz, os atores e a equipe que fez o filme. Estamos aqui com o Edson Montenegro, dispensa apresentações, é artista já consagrado do público, atuando num filme espírita, primeira pergunta, você conhece a doutrina? Ainda não, mas assim, eu fiquei bem interessado, eu moro em São Paulo, no centro da cidade, moro quase, muito próximo à federação espírita e em algum momento na minha vida eu tive um problema e fui até lá, eu fui amparado e fiz um tratamento por um mês, então, dizer que eu não conheço como um pesquisador, um estudioso tem vivência, mas eu já fui lá. Obviamente, como todos os atores aqui, você só viu a sua parte, a sua atuação, impecável, diga-se de passagem, o nosso freio ali foi caracterizado de maneira magnífica, magnífica, mas você viu agora a obra completa, você acha que ela consegue atingir esse objetivo que é alertar as pessoas a respeito de um assunto tão denso, eu não vou dizer polêmico, eu não acho polêmico, eu acho que é denso você conversar a respeito da vida, algumas religiões veem a vida apenas a partir daquele momento, nós espíritas sabemos que a vida é anterior e que tem o espírito que vai reencarnar tem uma história, e isso é abordado no filme, você acha que assistindo hoje tudo, o filme chegou aonde ele queria? Ele cumpre seu papel, com certeza, cada um de nós, cada personagem contou essa história e veja, como você disse, eu tive um fragmento, um papel e hoje eu vi a obra inteira, óbvio que eu já vi outros filmes feitos no Brasil com a temática espírita, mas eu acho que um, não vamos tomar aquela palavra, esse assunto denso, do jeito que foi filmado, com todo carinho, pessoas envolvidas, sutil, é possível ser visto por crianças e elas entenderem. Nós filmamos crianças na sala, inclusive? É, na sala, com uma certa leveza, eu acho que cumpriu. Nenhuma cena que choque, nada que constranja, sem julgamento, ninguém foi julgado ali, você errou, você fez, tem que pagar, eu acho que isso é que é mais bonito, né? Pelo contrário, é, filmar uma obra, eu acho que ela cumpre o seu papel quando você sai de lá e você tem interesse em saber um pouco mais sobre o que você, e é a vontade que eu tenho. Que bom, parabéns, parabéns, obrigado por atuar, estar conosco nesse projeto, né? E seja bem-vindo ao Espiritismo. Assistam, deixem-me viver, Deus esteja conosco. Amém. Desencarnei aos 23 anos, agora tenho novos amigos, novas atividades, nova vida. Bendito és meu pai. oi, amém. 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 Ainda seremos uma grande família Amanda, fique calma Nós não viemos por parte da Zaira Ai, eu errei muito Quem é a Zaira? Ela comanda um grupo de espíritos Que só se preocupa com prazer Sabe quanto custa ter um filho até a faculdade? Rosa não vai ter esse filho Mãe, deixe-me viver Obrigado Jesus Fica aí o nosso convite novamente Você, a partir do dia 13, está convidado a conhecer esta obra Deixe-me viver, Luiz Sérgio Trabalho lindo da equipe do Clóvis Vieira Um dos atores fantásticos Atuações impecáveis Assista que vale a pena Cadê-se de segurança Assista que vale o que teose Onde vai a pena Segundozar Não scored Onde vai a pergunta O que é isso?